Olá, neste domingo foram registrados dois assaltos em Teresópolis. O primeiro deles em plena luz do dia, por volta das 10 da manhã, sendo vítima um idoso de 88 anos. Segundo relato à polícia, ele caminhava pela rua de Jauma Monteiro e quando se preparava para atravessar na faixa de pedestres, recebeu a ameaça de um homem de aproximadamente 40 anos que obrigou que ele seguisse até a rua Carmela Dutra, onde ele tomou dinheiro, 250 reais em dinheiro, cartões e documentos, fugindo em seguida em um veículo. Imagens de circuito de segurança de uma loja podem ajudar a polícia na identificação desse criminoso que teria recebido apoio de outra pessoa. Às 10 da noite, na rua Augusto do Amaral Peixoto, no bairro do Alto, mais um caso de assalto. Nessa situação, a vítima é um homem que relatou que fazia uma caminhada, como faz frequentemente por esse local, quando percebeu que estava sendo seguido por uma dupla em uma motocicleta. Em um ponto mais escuro, o garupa da moto o ameaçou com uma faca. Ele tomou carteira e telefone celular. Ainda de acordo com o relato da vítima, essa pessoa que estava na garupa da moto chegou a colocar a faca bem perto do seu olho. Os bandidos fugiram sem serem identificados. Bom, apesar desses casos aí do domingo, um assalto às 10 da manhã e outro às 10 da noite, o número de ocorrências desse delito aqui em Terezópolis é considerado pequeno. Analisamos aqui o setor de estatísticas da Secretaria de Estado de Segurança, que analisa as ocorrências feitas nas delegacias de polícia. Segundo o ISPRJ, entre janeiro e maio agora, o último mês analisado foi o mês de maio, foram 14 casos de assalto, 14 roubos registrados em Terezópolis. Logo depois vem Nova Friburgo, região serrana, com oito comunicações no mesmo período. Aí analisamos também um plano maior, como foi essa estatística em todo o ano passado, em todo 2023. De janeiro a dezembro foram 51 comunicações de roubo em Terezópolis, uma média de quatro casos por mês no município, segundo dados, repetindo, do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o ISPRJ. Somente os casos que foram comunicados na 110ª Delegacia de Polícia. Por enquanto, analisando janeiro a maio, esse número mensal está na casa de 2.8. Agora, é importante frisar o seguinte, isso aí é relacionado a roubo, a assalto. Caso você não saiba, existe uma diferença entre roubo e furto. No caso do roubo, é quando há algum tipo de ameaça, algum tipo de violência contra a pessoa, alguma ameaça à integridade física da pessoa, seja com a utilização de uma faca, de um revólver, ou mesmo ameaça de agressão. Aí se considera roubo. No caso do furto, é quando o ladrão vai lá e pega algum objeto sem que a pessoa perceba. Então, em relação ao número de furtos, o número é altíssimo aqui em Teresópolis, das mais diversas formas, assim como em outros municípios. Mas, no caso do roubo, quando há um emprego da violência, felizmente ainda é baixíssima essa estatística aqui em Teresópolis. E falando em furto, foi registrado na Delegacia de Polícia um caso de furto em uma escola do terceiro distrito do município, em uma escola na localidade de Vieira. Essa escola aí, a Escola Municipal Antônio Custódia, fica ali bem próximo da RJ 130, na localidade de Vieira. Entraram na unidade de ensino no fim de semana e furtaram uma televisão da marca SEMP de 50 polegadas. Então, fica a dica. Apareceu alguém aí em Vieira, em Bom Sucesso, em qualquer outra localidade do terceiro distrito de Teresópolis, que é mais fácil que seja, o ladrão da região, oferecendo uma televisão de 50 polegadas, novinha, com um precinho muito bom. Sai fora, porque é produto de furto, no caso aí de uma escola municipal, não é prejuízo para a criançada que utilizava essa TV. E você que comprou, ó, grande vantagem, paguei 200 reais em uma televisão de 50 polegadas, vai para a cadeia pelo crime de receptação. Também no fim de semana, dois casos de furto em farmácias no bairro do Meldon. Duas farmácias ali no bairro do Meldon foram furtadas por duas jovens. E detalhe, como que a polícia chegou até essas duas pessoas? Elas divulgaram aí nas redes sociais, no Instagram, imagem do que elas haviam furtado aí nessas farmácias no bairro do Meldon, entre aspas, cantando vantagem. Olha só o que a gente ganhou. Desodorante, perfume, creme para o rosto, entre outros produtos aí retirados dessas duas farmácias. E com essa publicação aí nas redes sociais, a polícia militar se dirigiu lá à região, esteve nas farmácias, pegou também as imagens dos circuitos de segurança e chegou rapidamente a essa dupla. Uma pessoa de 14 anos apenas e outra de 19. moradoras do bairro do Vale da Revolta. E o que chama atenção, além dessa questão toda aí, ir para a rede social cantar vantagem de produto de furto, de furtar a farmácia, uma envolvida, 14 anos de idade, a história foi parar lá na centésima décima delegacia de polícia e a outra, que tem 19, foi autuada, além do furto, por corrupção de menores e ficou presa. de 14 anos, foi encaminhada para o conselho tutelar do nosso município e depois aí deverá prestar esclarecimentos na vara da infância e juventude. Do meu dom, vamos dar um pulinho à localidade de Vargem Grande, aqui na entradinha do terceiro distrito, para mostrar um caso aí de furto de fiação, furto de rede elétrica, situação que vem ocorrendo nos mais diversos bairros, não só em Teresópolis, e segundo imagens que estão circulando nas redes sociais, imagens de um circuito de segurança, olha só, um homem por volta das 4h50 da manhã, quase 5h da manhã da última sexta-feira, segundo a denúncia, o homem vai cortando vários fios de energia dessa lavoura, que abasteciam as bombas dessa lavoura lá na localidade de Vargem Grande. Segundo o relato de moradores, foi a segunda investida nesse mesmo local e essa mesma pessoa teria ainda praticado furto de fios em outra propriedade lá na região de Vargem Grande. Lembrando que essa imagem aí é uma imagem mais distante, não dá para ver exatamente quem é que praticou furto, mas hoje em dia tem câmera em tudo quanto é canto. Então em breve, daqui a pouco, podemos ter a identificação desse autor do furto de fios, é furto, né? Você causa prejuízo para a pessoa, vai ter que gastar um dinheiro para repor, não só prejuízo em relação a fiação elétrica, vai ter que gastar dinheiro para repor a rede, mas também para a lavoura, né? Necessita da energia para ligar as bombas e irrigar a lavoura, olha só quanto prejuízo e esse tipo de crime vem ocorrendo em todo o estado do Rio de maneira absurda, né? Estão tentando mudar algumas regras, novas leis para chegar onde interessa, né? Não é só na pessoa que furta o fio, né? A empresa que compra esse material aí por conta do cobre que incentiva a prática desse delito. Ainda aqui, ó, mais uma informação sobre furto, saiu nesta segunda-feira, saiu aguarinha há pouco esses dados aí, um balanço da Enel, daquela operação Energia Legal que combate os famosos gatos na rede. Em uma semana de trabalho, nem uma semana, cinco dias de trabalho da Enel e Polícia Civil, olha só a quantidade de fraude de gato aqui em Teresópolis. 239 gatinhos encontrados aí na rede elétrica em Teresópolis, segundo a Enel, entre casos de furto, diretamente, né? Você passou o fio fora do relógio ou algum sistema no próprio medidor para evitar o consumo da maneira que deveria ocorrer, né? Você gastou, você pagou, né? Fazia um esqueminha, o relógio rodava mais devagar e tudo mais. Então, 239. Desses casos, 3% em estabelecimentos comerciais. E olha só, duas fazendas, uma farmácia e até uma casa de luxo no bairro de 40 casas entre os flagrantes da Enel aí de gato em Teresópolis. Isso só semana passada. A Enel lembra, né? Além de ser crime furtar energia elétrica, você pode colocar em risco toda a vizinhança fazendo o gato e com a rede aí trabalhando de maneira inadequada, né? Com essa ligação ilegal e irregular, pode ter curto-circuito, todo o bairro é prejudicado, a conta fica mais cara, ou seja, todo mundo fica no prejuízo, inclusive a pessoa que faz o gato. E a Enel pede que a pessoa faça denúncias, tá aí o telefone, 0800-280-120. Percebeu que o vizinho lá tá gastando, não tá se preocupando com a conta de luz? Ou que desconfia que ele está puxando da sua rede aí, né? Tá lá, eu acho que tem um gatinho. Entra em contato com a Enel que vai enviar uma equipe e havendo aí um flagrante, o caso vai parar aí na centésima décima delegacia de polícia, como ocorreu 239 vezes em apenas cinco dias aqui no município. E a polícia militar formou mais 146 soldados policiais que em breve serão distribuídos aí nos quartéis do estado, inclusive em Teresópolis. O governador Cláudio Castro participou da solenidade de formatura. Vocês caminharam muito, vocês lutaram muito e esse respeito, essa devoção e esse investimento enquanto nós estivermos à frente a polícia militar do Rio de Janeiro, a polícia civil do Rio de Janeiro, a polícia penal do Rio de Janeiro e o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro continuarão sendo o nosso foco porque só teremos uma sociedade justa se tivermos segurança pública. E eu queria dizer com muito orgulho que é de gente assim que a polícia militar precisa, gente vocacionada, gente que quer devotar a sua vida pela vida do outro. Viva a nossa polícia militar e viva essa turma que se forma hoje. Esperamos que realmente o quartel com o trigésimo batalhão de polícia militar receba reforço com alguns soldados dessa nova turma que se formou no fim de semana lá no Rio de Janeiro, no centro de formação e de praças no Rio. Ainda na área policial no fim de semana a 5ª UPAN, 5ª Unidade de Polícia Ambiental, que é um departamento desse setor de crimes ambientais aí, é uma guarnição da polícia militar que foca os crimes ambientais, flagrou a criação irregular de porcos em São José do Vale do Rio Preto. O nosso vizinho aqui em São José é acessado pela BR-116. Segundo, foi divulgado pelo site do Disque Denúncia, a 5ª UPAN recebeu a informação de uma criação ilegal e esteve lá no bairro Morro Grande, onde encontrou 120 porcos, segundo a polícia ambiental, criados aí de maneira inadequada, encercados e as cocheiras diretamente ao solo, degradando cerca de mil metros quadrados de área. Também de acordo com a polícia militar ambiental, o proprietário do local foi indagado sobre as licenças para essa criação dos porcos, mas informou desconhecer a necessidade das mesmas. Por esse motivo e com base no artigo 54 da lei 9.605 de 98, o caso foi parar na delegacia de São José, a delegacia de número 104. Os porcos foram apreendidos e encaminhados para o curral do estado que fica aí no município de Tanguá, no Rio de Janeiro. Vamos falar agora sobre outro tipo de porco. Imagine você, você está lá na sua casa no fim de semana, no domingão, recebe a visita, oferece almoço, oferece a televisão, um filminho legal, bebida, lazer para aquela pessoa. Na hora de ir embora, essa pessoa vai lá na parede da sua sala e picha a parede, passa na casa do cachorro, quebra o telhado, vai lá no portão, piche o portão e destrói a caixa de correio. Pois é, totalmente desagradável, mas é isso que algumas pessoas que não gostariam que isso fosse feito na casa delas estão fazendo no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Olha só como está um dos trechos da trilha Vidóque Casas. É uma das trilhas mais novas da Serra de Tartaruga que leva até um mirante de onde se vê de forma maravilhosa a nossa Pedra da Tartaruga e ainda nos dias de hoje tem gente que acha isso aí legal. Além de ser horroroso, que eu falei, imagine na casa dessa pessoa ali a gostar que toda visita fosse lá rabiscar-se a parede da casa dela, a sala, o quarto, o banheiro, não iria. Então por que fazer isso em uma unidade de conservação ambiental? Além de ser horroroso, ser péssimo gosto disso aí, é crime ambiental. Lei 9.605, de 98, é crime ambiental, pode dar três anos aí, pagar multa e tudo mais e não é difícil identificar não. Às vezes a pessoa acha, ah não, vou botar meu nomezinho aqui, não vão achar, vão sim. Por exemplo, olha só, Ariane e Daniel, olha que bonitinho, coraçãozinho, Ariane e Daniel, maio de 2024. Sabe como é que identifica? Quando você entra na portaria do parque da Tartaruga, você tem que preencher uma ficha lá de visitante. Você coloca nome, sobrenome, telefone e o bairro e a rua que você mora. Então, olha só, olha só, maio de 2024, quem foram aí? Ariane e Daniel, não sei que seja um codinome, mas não ia deixar ali na parede uma marca de codinome. Ele olhou lá, tem um nome completinho, endereço, telefone e chega a multa. Tem gente que ainda coloca aí, tem uma imagem que aparece aí, é rede social, gente, aliás, é pichador, empinador de moto, pelo que deu para perceber. Coloca aí. Isso aí é só um dos trechos da trilha que leva até o mirante da Pedra da Tartaruga. Trilha Vidóque Casas. Tem uma passarela aí, tem uma vista maravilhosa para, olhando assim para os Três Picos, mas estando no Parque Municipal Montanha Estereosópolis e as pessoas ainda colocam a vida em risco porque é um costão, é um lajedo aí. Pode estar lá naquela altura, lá fazendo essa porcalhada aí, esse crime ambiental, escorregar, cair, se machucar e dar trabalho para o Corpo de Bombeiros e ocupar uma vaga no hospital de uma pessoa que realmente esteja precisando. Então, se você tem esse hábito horroroso, pré-histórico aí, é bom parar que uma hora você vai ser autuado, tem sempre alguém rodando ali, não precisa ser funcionário do parque não, qualquer pessoa pode dar voz de prisão e flagrante, pode acionar ali o parque e você, no lugar de deixar sua marquinha, seu nomezinho ali, você vai arrumar um problemaço para a sua vida. Coloca na sua cabeça, imagine sua casa, sua sala, seu muro, todo rabiscado se você achar legal. Bom, ainda falando do nosso parque montanhas, vamos dar uma notícia boa, pelo menos, o parque acaba de completar 15 anos de criação e inaugurou lá na sede Tartaruga um novo centro de visitantes, esse espaço que por muito tempo serviu aos funcionários, agora efetivado como centro de visitantes aí da sede Tartaruga. Nesse espaço está sendo contada um pouco da história da formação geológica da nossa Pedra da Tartaruga, destacando aí o período aproximado de tempo para a formação do nosso quelônio de pedra, sua composição e quais fatores levaram a ter essa forma icônica da nossa Tartaruga de Pedra aqui do Parque Montanhas. Esse trabalho aí nesse centro de visitantes lá na sede da Pedra da Tartaruga ocorre um trabalho de parceria com o Instituto de Geosciências da Universidade Federal do Rio de Janeiro intitulado Pedra da Tartaruga uma análise do potencial geoturístico em Teresópolis. Se você não conhece ainda a sede Tartaruga vai lá passar um dia com a sua família e curtir realmente um dos locais mais bonitos aí do nosso município e um detalhe né entrada franca não paga nada para visitar o Parque Municipal essa é a sede Tartaruga e tem ainda a sede Santa Rita que oferece muito mais atividades físicas para todas as idades. Fechando aqui o boletim informativo com uma notícia do Vasco da Gama Campeonato Brasileiro de Futsal o Vasco mandou aí todos os seus jogos aqui em Teresópolis no ginásio poliesportivo Pedro Raja o último jogo foi no sábado no último sábado o Vasco empatou com Costa Rica por 3x3 e terminou na terceira colocação do Campeonato Brasileiro de Futsal e vai jogar em Teresópolis novamente agora somente no dia 8 de agosto aqui em Teresópolis 7 da noite vai jogar contra o Concórdia que é um time lá de Santa Catarina e outra coisa legal além da torcida vascaína poder assistir ao time do futsal do Vasco no Pedrão a entrada o ingresso é o que? 1 kg de alimento não perecível e só nesse jogo do fim de semana encerrando a primeira fase do Brasileiro a torcida do Vasco doou 462 kg de alimento que serão destinados para instituições sociais do nosso município esse foi mais um boletim informativo direto da redação do jornal Diário Teresópolis e Diário TV qualquer novidade atualização você vê aqui na barra de notícias da casa rapidamente aqui na barra de notícias assim como nas nossas redes sociais Instagram e Facebook e mais detalhadamente no nosso site que é onetdiario.com.br quem está aí pelo Youtube clique no sininho se inscreva no canal e fique sempre bem informado até breve aqui